Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Na Ponta do Lápis. Eu me chamo Ramon. O vídeo de hoje eu vou ensinar passo a passo a desenhar uma bonequinha Tumblr, bruxinha, hein? Vai ficar bem legal. Então vamos lá. É o primeiro desenho que eu faço aqui no canal de bonequinha Tumblr, hein? Vou começar com essa aqui, a bruxinha. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer aqui o rostinho dela aqui, ó. Vou fazer um circulozinho oval aqui. Não muito grande, ó. Desse tamanho aqui tá bom. Aqui eu vou fazer o olhinho dela aqui, ó. Faço um pequeno círculo aqui no lado esquerdo, ó. Já posso pintar de preto. Aí eu pego um espaço aqui, ó, bem grande, ó. E faço outro círculo menor aqui, ó. Que é o olho direito, ó. Eu posso pintar aqui todo de preto. Entre os dois olhos, lá em cima, ó, eu vou fazer a boquinha, ó. Pronto. E aqui eu vou fazer os cílios aqui, ó. Vou puxar um aqui, dois, três. Aqui eu faço a mesma coisa, ó. Um, dois, três. E aqui eu faço a sobrancelha aqui em cima, ó. Bem fininha e pequena. Do outro lado também eu faço a mesma coisa, ó. Uma sobrancelha pequena e fininha, ó. Então, retocada aqui no olho. Pronto. Vou ajeitar aqui a parte de baixo aqui, ó. Isso vai começar da forma aqui, ó, o rostinho dela. Aqui eu vou fazer a parte da franjinha dela, ó. O pé aqui embaixo, ó. Fecho aqui, ó. Fazendo uma curva aqui pra dentro, ó. Chegando perto da sobrancelha. Eu dou uma subidinha lá pra cima, ó. É que eu volto, ó. Passando aqui por cima aqui. Da sobrancelha aqui, beirando a sobrancelha aqui do lado esquerdo, ó. Contorno aqui o rosto dela. E desço pra cá. Fecho aqui a borracha. Já posso pagar essas marcações aqui, que não me interessam mais. Vou dar uma retocada aqui no cabelinho dela aqui. Pronto. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Eu vou puxar aqui o pescocinho dela pra cá, ó. Já vou fazer aqui a parte do cabelinho dela, ó. Primeiro eu vou fazer aqui o chapéuzinho, né, de bruxa, né. Bem aqui em cima, ó, ó. Faço uma linha aqui, ó. Horizontal. Faço a pequena curva aqui, que aqui é a base do chapéuzinho dela de bruxa, ó. Faço a curva aqui. Acho que a questão é que tá bom. Acho que aqui ficou muito grande. Aqui em cima eu já posso subir, ó. Fazendo um triangulozinho aqui, ó. Acho que vou até diminuir um pouquinho aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Não acho que tá muito aberto essa parte de cima. Vou fazer mais fechadinho aqui. Pronto. Aqui eu vou pintar todinho de preto. Agora eu vou fazer aqui, ó, o restinho do corpinho dela aqui. Aqui eu vou fazer o eixo aqui dos ombros, ó. Ela puxo pra cá, ó. Já faço o ombrinho dela pra cá. Desço o bracinho dela aqui. Vai tá aqui coladinho. Ó, o corpinho dela, esse bracinho, ó. Já posso descer pra cá. A mãozinha dela não é muito detalhada, não. É só fazer uma curvinha aqui, ó. Que já fecha a mãozinha dela, ó. Subo aqui pra cima. Faço o bracinho dela aqui. Esse bracinho vai tá aqui perto do rosto, ó. Ó. Vou descer pra cá. Ó. Subo aqui pra cima. Pronto. Já vou dar forma aqui o bracinho dela aqui, ó. Já fecho o ombrinho dela aqui. Fecho aqui. Vou até aumentar um pouquinho mais esse bracinho aqui. Pronto. Ela vai tá usando o vestidinho, né? Ó. Vou puxar o vestidinho pra cá. Fecho aqui embaixo o vestidinho, ó. E já junto aqui, ó. O vestido dela é aqueles vestidos de manga longa, ó. Vou fechar a manga bem aqui, ó. Manga do vestidinho dela, ó. Fechei aqui a manga aqui do lado direito, ó. Vou fechar a manga aqui do lado esquerdo aqui. Fazer o vestidinho caídinho pra cá pro lado esquerdo, ó. Vou puxar aqui, ó. Ó. O vestido vai ser todo preto. Todo preto, todo preto. Agora eu vou fazer aqui as perninhas dela, ó. As perninhas bem fininhas, ó. Puxar aqui a perninha dela pra cá. Ela vai tá usando uma bota, ó. Ó. Faço a parte de baixo da bota aqui, a sola da bota aqui, ó. Subo lá pra cima, ó. Fechando aqui a perninha dela aqui. Bem aqui eu fecho a bota aqui, ó. A bota também toda preta. Agora eu vou fazer a outra perninha aqui, viradinha aqui pro lado esquerdo, ó. Encostando na outra bota aqui. Faço a parte aqui do calcanhar. Subo aqui pra cima. E aqui eu fecho a botinha aqui. Agora eu vou fazer o cabelinho dela aqui, ó. Tá bem legal o cabelo, ó. Vou fazer o cabelo até lá embaixo, ó. Faço uma curva aqui, ó. Outra curva bem grande aqui. Já desço lá pra baixo, ó. E passo aqui por trás, ó. Ó. Aqui eu faço o mesmo procedimento aqui do lado direito, ó. Faço uma curva bem grande aqui, ó. Outra curva. Desço aqui pra baixo, ó. Fecho aqui. Então tá aí. A nossa aqui bonequinha, tumblr, bruxinha, ó. Ficou bem legal, hein? Agora eu vou finalizar, né? Vou tacar a arte final, vou colorir, vai ficar bem legal. Então daqui a pouco eu volto com o desenho da nossa bruxinha tumblr totalmente finalizado. Então se liga no vídeo aí. Música Tchau. 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 Pronto, voltei, ó. Olha como ficou bem legal aqui a bonequinha tumblr, bruxinha, hein? Ficou show, hein? Aí merece muito like. Vou trazer várias bonequinhas dessa aqui de vários tipos, hein? Vai ficar bem legal aqui o canal. Então eu vou assinar aqui, ó. Valeu. Até o próximo vídeo. Música Música Tchau.